A base consiste em treinar as habilidades fundamentais estabelecidas no planejamento de acordo com o seu objetivo para aumentar o seu desempenho, permitindo que você realize treinos nos quais você tenha ganhos de performance e ainda consiga recuperar para as próximas sessões de treinamento, realizando-as com qualidade. Então é isso aí, é importante adequar volume de treino, intensidade de treinamento para que você consiga colocar intensidades desejadas nos próximos treinos. Então se você não tem um treinador e busca um ganho de performance, de preparo físico, é importante ter um bom planejamento, uma periodização do seu treinamento para que você consiga ir adequando estímulo e descanso e aí sim você vai conseguir ter uma boa evolução.